Como validar criativos da maneira correta? E depois de validar, como escalar esses criativos? Vamos lá, validação de criativos. Eu acredito que validar um criativo é a parte mais difícil no processo de tráfego, porque você precisa criar um anúncio que se conecte muito bem com a promessa do seu produto. Por exemplo, se o teu produto promete que a pessoa vai emagrecer com a dieta detox, e o teu anúncio fala que a pessoa vai emagrecer com chá, tipo assim, olha, clique aqui para você aprender a emagrecer com chá. Não tem conexão, não tem, por exemplo, uma curiosidade congruente. A pessoa vai clicar no anúncio, ah, emagrece com chá. Aí chega na página de vendas e você fala de dieta. Ela fala, putz, mas eu cliquei porque eu queria saber de chá, não queria saber de dieta. Tomar um chá é mais fácil que fazer uma dieta. Então não me interessa em dieta, vou sair da página. Então, validar um criativo, tu tem que criar um anúncio realmente congruente com a página de vendas e com a promessa do teu produto. Agora, se você está perguntando em termos de como criar tua campanha, tu pode fazer uma campanha, três conjuntos de anúncios, CBO, um ticket na campanha, e eu acho que já é o suficiente. Pode fazer ali um público aberto, não coloca interesse, não coloca posicionamento, apenas faz exclusões e a segmentação do gênero. Coloca um anúncio por conjunto de anúncios. Você terá bons resultados fazendo um teste criativo assim. E como escalar os criativos é mais simples ainda. Tu pega um criativo validado, ou seja, um anúncio validado, com o público validado e cria uma campanha no CBO. Uma campanha, três conjuntos de anúncios e um anúncio validado dentro de cada conjunto. E coloca ali, por exemplo, cinco tickets, dez tickets. Coloca realmente uma quantidade considerável de orçamento para fazer com que o Facebook entregue para o maior número de pessoas possíveis e te traga mais vendas.